E aí seu lado feminino com mais um trolado Oi pessoal, esse é o Johnny que tem a ver essa porra aqui É o trânsito de São Paulo Que bonita, coisa de merda, hein Esse aqui é minha tia Ah, teteia Pacta traffic Vai, esperto É assim mesmo, esperto Nossa, ele furou o pneu Se ferrou Nossa, que cagada Achei, ainda bem comecei a filmar Quer uma carona? Duzentos reais Tá uma trancha Te largo lá na Paraísoa Te largo do Tietê Por favor Que carro do Tietê Que carro do Tietê Ixi, lembrei onde vai ter um carro do Tietê É no retorno ali do Marginal Ah, é? Não esse aqui, no próximo Eu vou por Tietê, então Eu vou pelo Francisco Coronado E aí, gente A gente tá ultrapassando a lei A gente tá andando Quando é horário do trânsito Do diesel pro carro Eu vou pelo Tietê Eu vou pelo Tietê Eu não jogo em nada Eu vou pelo Francisco Coronado Que carro do Tietê É um milagre É um milagre É um milagre É um milagre